Pessoal, essa é a Lippin' Bait da Megabass. Olha que isca bonita, né? Acabamento sensacional. E você pode pensar assim, nossa! Hoje em dia o pessoal conseguiu uns acabamentos incríveis. Mas aí você lê aqui embaixo, ou melhor, nas costas da isca, está escrito 1996. É, pessoal! Já faz mais de 20 anos, quase 25 anos aí. Olha, não sei mais fazer conta. Ela tem 26 anos. 26 anos e já tinha esse nível de acabamento, né? Então, Megabass sempre foi aí muito à frente do seu tempo. A gente tem aqui uma barbela alinhada com o dorso da isca, né? E eu já tive também a suspending dessa aqui. Um charéuzão enorme levou bem no farol da barra em Salvador. Toda vez que eu passo lá no farol da barra, eu fico olhando para a água para ver se o charéu está lá para me devolver. Então, vamos para a água agora conhecer os nados dessa isca. Então, ali ó, ela está flutuando, quase aqui em uma posição de stick. Opa! Aqui, ó. E como ela está com uns anzóis que são mais pesados do que a garaté original, mas também é porque a linha pegou o anzol. Ó, vamos ver aqui a flutuação dela aqui. Ó, está flutuando em posição de stick, né? Dá um toque e ela flutuou em posição de stick. O que foi que eu fiz aqui, cara? E os anzóis, mesmo usando anzóis pequenos aqui, ó. Esses anzóis são mais pesados do que a garaté original, que é finíssima, levíssima, só serve para o Bess. Os nossos peixes tropicais aqui têm muito mais força. Traíra, né? Serviria também. Mas vamos lá. Não vai dar para fazer chamadinha. Mesmo a original, ela sobe muito lento. Aí o recolhimento contínuo que vocês estão vendo agora, ela faz um nado bem bonito, bastante interessante. E aqui eu posso fazer o nado errático. Então a gente tem essas duas possibilidades. Posso trabalhar com recolhimento contínuo e com o nado errático. Posso fazer aqui, ó, bem curtinho. Suave aqui, ó. Toquezinho de nada. Recolhimento lento. Ela vem fazendo esse trabalho mais discreto aí na meia água, né? Mas se eu quiser bater um pouco mais forte, ó. Ela vai abrir mais o nado. Vai fazer um slash, um nado errático mais agressivo. Tá? Fazer movimentos mais agressivos, ó. Que pode ser muito bom para atleta com naré também, tá? Essa isca também é precursora da Zonk, tá? A Zonk, ela é muito... Tem mais ou menos o mesmo conceito, né? Mas a Zonk, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais lento e ela mantém o trabalho. A Zonk é mais silenciosa também, que essa daqui tem rastling. Se não me engano, a SP dessa aqui não tem rastling. A Floating, que é essa que eu estou mostrando para vocês, tem, certo? Mas os nados são os mesmos. A diferença é que a SP, por ser mais pesadinha, vai ser um pouquinho melhor de arremessar. Ela é silenciosa ou quase silenciosa. E... O... Ela vai ter um pouquinho mais de estabilidade, né? Um nado assim, que você puxar com força, vai ter um pouquinho mais de estabilidade do que essa. Tá? Então vai depender da sua aplicação aí. Essa daqui sendo Floating, beleza, você consegue trabalhá-la mais próximo da superfície. Mas, como as Garateas originais são pequenas e levíssimas, né? Mesmo a gente colocando a Zonk, a gente acrescentou um pouquinho de peso e meio que matou ali a flotabilidade dela. Então ela sobe assim, câmera lenta, não vai servir para você usar isso como recurso, tá? Ela ficou praticamente suspending também. Então eu acho que a suspending vai melhor, assim. Tem características que eu gosto um pouquinho mais, certo? Mas você pode deixar a sua opinião também aqui embaixo no espaço para comentários. Então, deixe aí nos comentários o que você achou. Um abraço e até a próxima isca.